Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre e hoje vamos então falar da outra caixinha que me veio da encomenda, foram duas. Isto aos poucos um gajo vai amelhando, mais 30 paus aqui, mais 40 paus aqui, mais 30 paus aqui e vai comprando as caixas todas. A coleção são para umas 40, mas eu não quero todas. Mas sei que no final do ano vai ser o Evil Dead, é mais uma que eu quero apanhar. Vamos lá ver como é que tudo corre, porque isto são mais caixas-mães a apanhar, um gajo pode ter azar. Ora, a caixa que eu trago hoje para vocês é uma dupla caixa, metida numa caixa só, como quem diz, é um dois em um. Ora, esta caixa é nada mais nada menos do que... Halloween 2 Double Pack, que traz o nosso amigo Michael Myers e o nosso amigo Dr. Loomis a bombá-los todos. E a pesadote da caixa é brutalíssima esta, do Halloween 2, que para mim é a melhor sequela do Halloween. Nem há, nem há. Adoro mesmo isto. É o que chama-se cá nos Tugas, o Grande Massacre. Pá, grande. Tenho em DVD e tenho em Blu-ray e adoro. É mesmo excelente, excelente, excelente a todos os níveis. E aqui vocês podem ver, The Nightmare isn't over. E aqui está o Dr. Loomis em todo o seu esplendor. Aqui o Michael Myers em chamas e o cané. Traz a mão do Dr. Loomis a acender o esquerdo para mandar o Michael Myers com o cané. Pá, excelente. A caixa é excelente. Esta custou-me 80 paus. Vocês fungam da preço, porque já lá fora estão a vender a 160 e a 170. Os gajos no eBay estão a puxar o gravete à brava a isto. Por isso vocês se preparem. Se eu tive sorte, porque os Tugas lá da Shop Nard tinham isto a um preço bastante acessível. E os gajos lá de fora estão a pedir já a 130, 160. Não pedi uns preços todos malucos. Então vamos lá embora mostrar como é que é. A capa é excelente, que é a mesma capa do cinema. E então vamos lá embora. Aí está. Temos então aqui o Dr. Loomis e as várias fases do Dr. Loomis com o nosso amigo Michael Myers. Temos o nosso amigo Michael Myers aqui com a dupla cabeça. A cabeça com os olhos furados, com os tiros. A abóbora cacaveira, não sei se vocês conseguem ver. A abóbora cacaveira. O Dr. Loomis. É pá, eu nem sei se consigo mostrar bem. Eu acho que vou... Ah, sim. Vou fazer assim. Pode ser que assim vocês já consigam ver melhor, não sei. Mas eu acho que não dá muito bem por causa da luz. Mas eu quando for depois editar isto, a ver se mete um bocado mais de luz. Temos a abóbora cacaveira a sair como no início do filme. É melhor eu mostrar assim, ou dizer. Traz duas pistolas do Dr. Loomis. Traz a mão do esquerdo. Traz um martelo. Traz uma faca. Traz dois ferros, que é do gajo do Myers de matar malta. Traz a cabeça do Myers. Traz as chamas todas para o corpo do Myers. Está brutal isso. Traz bases. E ainda traz quatro mãos para o Myers. E do Dr. Loomis só tem uma. Mas pronto. Mas o resto está brutão. Isto é mesmo excelente. Estas figuras estão... Valem-me bem os 80 paus. E um gajo não se arrepende. Isto é brutalíssimo. Faz parte da história do cinema do terror. E eu tinha que ter isto. Porque é Dr. Loomis. Eu explico com eles todos. Literalmente. Pá, é excelente mesmo. E um gajo não se pode arrepender da categoria disto. Isto parecem VHS gigantes. Parece quase um pack VHS gigantão. É mesmo brutal. Pronto. E eu recomendo e aconselho que vocês comprem. Porque não se vão arrepender. Pá, está excelente. Não tenho nada a dizer desta caixa. Já sabia que era espetacular. É só uma questão de a comprar. E mais virão, de certeza. Acho que também há uma núclea do Evil Dead. Há muitos delas. É só uma questão de um gajo meter mãos à obra. Ter o dinheirinho e comprar. Lá vem-lhe a festa que a gente já tem as caixas. Lá para trás. Por isso, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.